Música Fala galera que acompanha o Sequelas do AVC Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Nos vídeos anteriores demonstrei qual é a melhor posição para dormir Segundo a ciência, como entrar e sair da cama A altura ideal da cama Alguns alongamentos para ter boa disposição e bom humor durante o dia No vídeo de hoje será um pouco diferente Vou demonstrar como fazia na época que era acamado A minha mãe colocava dois copos, um com água Um vazio para fazer a higiene bucal Vou mostrar na cadeira de roda como eu conseguia levantar, sentar na cadeira e ir no banheiro E como eu faço hoje, levanto, eu vou ao banheiro, faço a escovação na pia Vamos ver? Um copo com água E um copo vazio Fica para o lado da cadeira O acompanhante já deixava a escova com o creme dental Hoje eu já consigo segurar e colocar o creme dental Quando eu comecei, eu abri o creme dental Segurava na boca Hoje eu já tenho um pouquinho de mobilidade Eu consigo segurar a escova E colocar o creme dental Hoje eu já consigo ter uma boa mobilidade do dedo No qual eu seguro a tapinha E tampo Com o apoio aqui Então, como eu fazia? Usava aqui E depositava o dejeto E a minha mãe recolhia Agora vou mostrar Como eu colocava Na cadeira de roda E ia no banheiro Ok, então comecei O que é isso? E aí Conforme for Ganhando estabilidade Já consegui sentar E aí Passa o transporte para a cadeira Se aproxima da cadeira Confere se o freio está ativado Segura na cadeira Eleva o tronco um pouco para frente Apoia o pé afetado Solta o freio da cadeira Só tem uma mão para guiar a cadeira Usa o pé Para direcionar Apoia o pé afetado No caso Esse banheiro não é adaptado A cadeira não passa A porta só tem 60 centímetros Então para você que tem um ente querido Que está hospitalizado Um dos grandes cuidados que tenha Saber se a porta do seu banheiro Tem espaço suficiente para passar uma cadeira No caso a cadeira de banho É muito importante Porque a pessoa Não fica o tempo todo acamado Pode vir tomar um banho na cadeira de roda Usar um banheiro para fazer as necessidades Fisiológicas No meu caso Eu estou usando uma cadeira De um ente querido Que vai ter uma alta bem próximo Talvez hoje ou amanhã Até sexta-feira Sábado Não sei Então eu estou mostrando a cadeira Mas eu consigo Travar aqui Levantar E usar A melhor Na amplitude De movimento Tem um grande efeito Se você passar A estimular A abrir Fechar a porta Ligar uma lata Abrir um armário Pegar uma escova Então observem Abrir um armário Lembra que eu falei Que eu passava O creme dental Na escova Segurando com a boca Uma dica Para abrir o creme dental Apoia no armário E eu tenho os dois dedos Com Esses três Firmando bem o tubo Ó No caso Hoje Eu já consigo segurar Para apoiar O tubo É muito importante Fazer uma higiene bucal Perfeita Use o seu lado Não afetado Porém É muito importante Estar estimulando O seu lado Afetado Eu não tenho Uma boa coordenação Eu posso usar A outra mão Use o seu lado Não afetado Para ser independente Mas Procura Acordar Esse lado Que está um pouco Adormecido Seja para estimular Nas atividades Da vida diária E é isso aí pessoal Muito obrigado Eu fico muito agradecido Se você comentar Compartilhar Deixe no seu gestão E até a próxima Vamos seguir Com a atividade Da vida diária Eu já passei da cama Eu já estou no banheiro Eu vou fazer O da jejum Fazer almoço No caso Se precisar Passar uma roupa Vestimento E vamos lá Agradeço de coração Até a próxima